Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai mostrar uma dica pra vocês como ralar o coco, né? Pra você colocar em recheio de bolo, né? Que é muito fácil de fazer aí. Não vai precisar usar o ralador, que muitas vezes, muitas pessoas ralam os dedos, né? Machucam as mãos. Meu esposo aqui vai ajudar, né? A mostrar pra vocês como que faz um ralador sem gastar nada, né, Leandro? Isso. O que que vai precisar pra fazer esse ralador, Leandro? Uma bilhinha de refrigerante, uma bilhinha. Eu, o menor prego que eu tinha é esse aqui, brocante, o parafuso brocante. Você sabe o número dele? Não, esse aqui não, brocante número 1, que a gente acostumava. Só que ele ia atravessar madeira. Eu peguei um prego 12 por 15, 13 por 15. Aí o que que eu fiz? Pra não ter que varar madeira, eu cortei ele. Tirei a pontinha dele. Peguei e cortei ele, que ele não atravessa. E eu já furei aqui a tampinha no centro. Agora é só pôr na madeira aqui, ó. Fez um furinho na madeira e pode ser qualquer madeirinha, viu, gente? Isso. Eu já vi na internet até com cabinho de vassoura, você consegue tá fazendo. E tem gente que faz com parafuso também. Também. Só que como não tinha um parafuso menor... Se não parar, a gente vai pôr um parafuso, né, Leandro? Não, mas para. O prego para. Olha, é muito fácil, gente. Coisas que talvez você já tenha em casa. É. Aí vai funcionar assim, ó. Pode raspar. Só afinei um pouquinho a ponta de sarrafa aqui, que não... Você já bateu um aí? É, já preguei um no meio. Como não é parafuso e para garantir, eu vou bater outro aqui. Serviço garantido. Aí, pessoal, prontinho o nosso ralador caseiro. Agora, eu vou testar aqui junto com vocês. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode fazer recheio, beijinho. Vai ficar uma delícia, hein? Hum! Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.